Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre preconceitos de perfumes. Eu confesso que eu fui muito preconceituosa com muitos perfumes por ignorância. Por ignorância. Na verdade, todo tipo de preconceito é, na verdade, um conceito que a gente tem sem nenhuma explicação, né? E porque a gente tá ali enraizado na ignorância, né? A gente não tem conhecimento sobre. E antes de começar, eu sou a Carolina, se você não me conhece, e se você gosta de conteúdo relacionado a perfumes, beleza, dicas de looks, não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like, que isso me ajuda muito. Bom, gente, deixa eu falar sobre preconceito. O que que acontece? Quando eu era mais nova, eu sou a irmã mais nova, né? E a minha irmã, ela sempre foi, quando eu era criança, assim, o exemplo de como eu iria me arrumar quando eu ficasse mais velha na idade dela, né? Porque ela era adolescente já. E, quando eu era criança, eu tinha os perfuminhos que eu ganhava, assim, né? E, geralmente, eram nacionais. Eu tinha uma Cherie, tinha perfumes de... Não lembro agora, assim, eu lembro muito do uma Cherie, depois eu tive o capricho e tal. E a minha irmã, como ela era 10 anos mais velha que eu, ela falou, ela começou a botar, assim, isso, né? Ai, perfume bom é um importado. Sabe? Até hoje ela tem meio que uma... um jeitinho meio disso. E aí eu comecei a acreditar nisso, né? Ai, que perfume bom mesmo. Realmente, éramos importados. E fiquei nutrindo esse pensamento. Nem gostava de ter perfume nacional e tal. Só que aí, né, gente, a gente começa a abrir os horizontes, a ampliar, a gente vai crescendo, amadurecendo. E eu comecei a ver, conhecer outras fragrâncias, outros cheiros, e comecei a me encantar muito por alguns perfumes nacionais. Tanto o Glamour Secrets Black, do Boticário, foi um perfume nacional que eu tive vários frascos e que eu sou verdadeiramente apaixonada. E a minha mãe também tinha alguns outros perfumes do Boticário que também eram muito bons. Fixava, vomitava. E eu comecei a ver, opa, não é bem por aí. Tem perfume nacional que realmente é bom. O meu pai sempre usa perfume nacional, a maioria ele usa perfumes bons, que fixam, que exalam. E aí eu comecei a quebrar um pouco disso, né? E daí eu comecei a assistir canais voltados exclusivamente pra perfumaria que só falam de perfumes. E começou, e eu comecei a ver elas falando e explicando. Tem canais que só falam de perfumes nacionais. Eu comecei a ver, putz, os perfumes nacionais são bons mesmo. E aí eu comecei a comprar perfume nacional e a me apaixonar. Mas, eu ainda tinha mais um preconceito. Que era o preconceito com a marca Avon. Eu achava, assim, que o perfume da Avon não era bom. Que tinha um cheiro mais... pra pessoa mais velha. Porque a minha avó usava muito Charisma. Que é aquele perfume bem clássico, todo de vidro, assim. Um vidro que parece aquele bico de jaca, sabe? E eu não gostava daquele cheiro. Me remetia muito à pessoa idosa aquele cheiro. E eu não sei se perguntei o formulário. Nem quero sentir aquele cheiro. Porque eu realmente não gosto. É um cheiro muito vintage pra mim. E eu não curti. Aí, né? Mas eu sempre gostei de todo o resto da Avon. Eu gosto dos produtos, em geral, dos cosméticos. Tanto que o meu skincare é basicamente Avon. Sempre trago aqui o que eu tô usando. Uso muita maquiagem da Avon. E adoro. E aí, ano passado, quando eu comecei o canal. Que eu até comentei em um dos primeiros vídeos. Que eu havia pego Avon pra vender. Pra revender, né? Porque eu vi que valia mais a pena eu pegar pra vender. Pra comprar pra mim. Do que eu ir atrás de uma consumidora. Uma porque eu nunca achava, gente, que vendesse. E que entregava no prazo certo, sabe? Sempre tinha umas coisas assim. Eu sou muito ansiosa. Eu gosto de chegar, já ver e tal. E aí, eu comecei a vender. E um dos primeiros pedidos. Eu resolvi pedir o meu primeiro perfume da Avon. E quando chegou, gente. Eu fiquei tão surpresa. Tão surpresa que eu me senti até envergonhada. Por ter preconceito. E eu sempre falo bem dos perfumes da Avon. Hoje em dia, gente. O primeiro. Que eu indiquei até pra minha mãe a comprar. É o Faroel Royale. Gente, o cheiro dele é bem diferente. É um cheiro. Ele não é um perfume assim. Eu nunca tinha sentido um cheiro. Uma fragrância desse tipo. Ele é um floral. Mas ao mesmo tempo eu sinto notas verdes nele. Que não são aquelas notas verdes de perfume frescos ou aquáticos. É um perfume muito adocicado. E muito marcante. É um perfume feminino. Muito diferente. Muito gostoso. Eu sou apaixonada por esse perfume. Sério. E eu já usei ele. Olha. Nossa. Ele é muito gostoso. Eu já usei ele tanto no verão. Poucas borrivadas. Porque eu acho que ele é um perfume. Realmente. Que pede temperaturas mais amenas. Apesar de eu não ter muito isso. Eu falo isso. Pra caso tu se interesse. Ou tu sue muito. Enfim. E ele é adocicado. Principalmente. A medida que ele vai evoluindo. Na saída. Ele fica um pouco mais floral. E a medida que ele vai secando. Ele fica mais adocicado. Foi uma grata surpresa. O faraway tradicional. Dessa linha aqui. Eu não gosto muito. Daí ele já me remete. Um pouco a esses perfumes mais vintage. Que eu não gosto. Mas é uma coisa muito particular. De gosto. Gente. O que as vezes eu gosto. Pode ser que tu não goste. Por isso que as vezes não é bom fazer que nem eu. Eu compro perfume assim. Só por ler as notas. Ai. Ficou um cheiro delicioso aqui. Gente. Sério. Só por ver as notas. E eu acho que eu vou gostar. E eu compro. Mas é sempre bom tu experimentar. Porque as vezes acontece. De eu não gostar também. E também uma coisa que eu li. Que eu achei muito interessante. Foi que as nossas células. Elas estão em constante mudança. E as vezes. Daqui um tempo. Quando as nossas células se renovaram. Por completo. Parece que tem coisa de cobra. Que troca a pele. E tal. Ou passarinho que troca a pele. A pena. Pra ser mais isso. Dio. Quando as nossas células se renovam. Por completo. As vezes a gente começa a gostar mais. De alguma coisa que a gente não gostava antes. E isso é fabuloso. Porque as vezes a gente. Por isso que a gente nunca pode dizer. Nunca pra nada. Porque as vezes. Uma coisa que a gente acha feio hoje. A gente pode achar muito massa. Muito bom. Muito bonito. Muito gostoso. Muito tudo. Daqui a um tempo. Né. E aí. E falando ainda sobre os perfumes da Avon. Que eu acabei adquirindo. Eu adquiri dois da linha. Juvenil da Avon. Que são muito baratinhos. É coisa de 20 poucos cada um. Que é o Petit Happy Bug. E o Petit Lavanda. O Petit Lavanda. Eu já comentei em outro vídeo. Que ele é idêntico. A uma Cherie. É um perfume super fresquinho. Nossa. O Faroel Goiás. Gente. Ele tá aqui exalando. No ambiente. Sério. Nem vou borrifar esse. Porque senão vai ficar uma mistura. Nossa. Esse perfume é banho tomado. Sabe. A pessoa limpa. Seada. É o cheiro desse perfume. Total. Ótimo treta academia. Ótimo treta academia. Pra usar no verão. Pra usar dia a dia. Se tu gosta de perfume banho tomado. Esse aqui é ótimo. E tu pode dar várias borrifadas. Sem medo. Porque ele é muito baratinho. Esse aqui gente. Ele é bem docinho. Muito gostoso. É um doce confortável. Né. Ele não incomoda. E dá pra usar tranquilo no verão também. Se tu gosta de perfume doce. E quer usar perfume doce no verão. Acho massa demais. E aí assim. Eu fui quebrando meu preconceito. Né. Hoje eu tenho. No total. Seis perfumes da Avon. É. E que eu amo todos. Tá. Esse aqui gente. Meu Deus. Eu tinha. Eu tava indo. Eu até comentei. Num dos looks da semana. Lá pra março. Que eu tinha ido viajar pra Gramado. E aí. Eu tinha levado na minha necessaire. Alguns dois perfumes. Assim. Que eu usaria lá. Só que no dia que eu ia viajar. Chegou esse aqui da Avon. Nossa. Quem disse que eu consegui usar os meus perfumes. Né. Eu só quis usar esse aqui. Nossa. Esse aqui é um perfume floral. Sofisticadíssimo. Dizem que lembra muito o La Vie et Belle. Eu não tenho o La Vie et Belle pra comparar. Mas. Olha o frasco dele. Que lindo. Gente. Tem até esse. Isso que suga o perfume. A da válvula. É pink. E ele é muito lindo. Muito charmoso. Eu adoro frascos assim transparentes. Parece que dá uma sensação de limpeza. E esteticamente eu acho muito bonito também. E esse perfume, gente. Foi uma grata surpresa. Só que. Não é sempre que ele tá na revista. É uma pena, tá? Ele vai e volta. Tem campanha que ele tá. Tem campanha que ele não tá. O que. É uma pena. Daí, gente. Eu acompanho muito a Suzy Rodrigues. Que é um canal só de perfumes. Aqui do YouTube. Ela dá umas dicas de beleza também. Mas o foco são perfumes. Se malto cuidado. E ela falava muito. Eu acredito muito no gosto dela, tá, gente. Porque o que ela gosta. Eu gosto também. Pra fragrâncias. Ela tem um gosto parecido com o meu. E ela falava muito no Pur Blanca My Essence. Assim que eu comprei. Eu não gostei. Eu vou confessar. Mas sabe aquela coisa. Hoje eu não gosto. Mas pode ser que. E hoje eu tô apaixonada por esse perfume. Eu acho esse perfume a cara da primavera. Sério. Ele é um floral. É que eu sinto muito cheiro de rosa nele. E inicialmente parecia que eu não gostava dessa rosa que tá aqui. Mas agora eu não tenho atalcadinho. Mas é um cheiro confortável. Nossa. Muito bom. E aí assim, ó. Um perfume desse é 30 e poucos reais, gente. Que eu fico cheirosa. Por 30 e poucos reais. Ah, dizer sobre fixação. Gente, os nossos perfumes nacionais, eles não tem tanta fixação. Porque a gente mora num país que é predominantemente calor. Então qualquer coisa que a gente coloque vai exalar muito mais. Porque aqui a temperatura é mais alta, né? Então assim, ah, se tu tá num lugar mais ameno, dá uma caprichada nas borrifadas. Hidrata a tua pele, toma água que ele vai com certeza exalar muito mais, projetar e fixar muito mais na tua pele. E gente, pra quem gosta de perfume doce, um outro da Avon que eu tenho e que eu sou, que eu tô bem apaixonada. Nossa. É esse aqui, ó. O Surreal Magic. Eu já estou com outros na minha lista pra adquirir. Eu só não adquiri, gente. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, eu tô com uma carrada de perfume que é, às vezes eu penso assim, pra que mais, né? Mas a gente fica louca, né? A gente quer. Nossa, esse aqui... Vou borrifar no ar também. Nossa, esse aqui até parece que tem um pouquinho de cheiro de shampoo. Não sei se é coisa da minha cabeça. Nossa, mas ele é bem docinho, ó. Muito docinho, muito gostoso. Parece um pouquinho de doce de leite. Não sei. Ou uva. Tem alguma comida gostosa, doce aqui, que... Uma fruta, talvez, e não um pouco frutado. Que me remete... Gente, eu não sou muito boa pra descrever, porque eu fumo isso, né? Eu tô assim, né? Minhas pinceladas do meu nariz. O que é que eu sinto, né? Às vezes tu vai sentir uma coisa totalmente diferente, porque teu olfato é diferente do meu. E também pega uma coisa totalmente distinta. O que funciona pra mim, pode não funcionar pra ti. Não significa que eu esteja mentindo ou você esteja falando mentiras ou verdades, né? Porque cada um, cada coisa reage para uma pessoa de forma diferente. E esse perfume é muito docinho. E, gente, esses são os meus perfumes da Avon, que eu nutria preconceito antigamente. Hoje eu sou arruzeira total. Amo os perfumes da Avon. Uso muito. Recomendo. Indico. E o que eu quero dizer com tudo isso é que, às vezes, antes da gente julgar alguma coisa, a gente precisa conhecer, experimentar. E não conhecer um só, né? Às vezes, experimenta alguns, né? Pra emitir uma opinião. E dá sempre uma segunda chance. Porque, por exemplo, esse aqui, ó. Eu não gostei inicialmente. Hoje eu amo. Às vezes, é no momento que a gente sente alguma coisa que a gente não vai curtir, porque a gente não tá legal. E tá. E esse é o vídeo de hoje. Minha mensagem é tenham menos preconceito com perfume, ou seja lá, com qualquer outra coisa. E se tu se interessar por algum desses perfumes, eu tenho a minha lojinha virtual, que tu pode comprar aqui, que tem cupom de desconto. Vou deixar linkado aqui no box de informações. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem teu like, se inscrevam no canal e me contem se você tem preconceito com perfume ou com qualquer outra coisa, com roupa, com maquiagem, com batom. Enfim, que eu vou adorar saber. Um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!